Seja a integral definida de f com os limites de integração indo de 1 até 4, sendo igual a 6, e a integral definida indo de 1 até 7 de f dx sendo igual a 11, qual é a integral definida de f com os limites de integração indo de 4 até 7? Bem, a primeira coisa que me vem à mente quando eu vejo uma integral definida é a área abaixo da curva no gráfico que relaciona f com x. Sabendo disso, eu vou traçar os nossos eixos x e y e plotar um gráfico aqui para visualizar essas ideias. Então, vamos lá, a gente pode começar a traçar um gráfico aqui. Aqui a gente vai ter o eixo y e aqui a gente tem o eixo x. Como a nossa integral aqui vai de 1 até 7 em todos os três, a gente pode se preocupar aqui no eixo x apenas com esses valores. Então, começando aqui no zero, depois o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e só mais um. Vamos colocar o 8 aqui também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores aqui no eixo x. Claro que a gente não sabe o formato dessa função, então, por isso, eu vou fazer uma função arbitrária aqui, uma função mais ou menos parecida com essa, só para a gente ter uma ideia. Então, essa aqui é a nossa função y igual a f . Ok, nós temos aqui a integral indo de 1 até 4 e aqui a integral com os limites indo de 4 até 7. Então, essa primeira integral com os limites de 1 até 4 estaria mais ou menos aqui. Estou aqui de 1 até 4. Então, essa integral indica para a gente a área abaixo dessa curva nesse intervalo. Então, para determinar essa área, bastaria calcular a integral indo de 1 até 4 de f dx. Isso, obviamente, a gente já tem até um resultado aqui que é igual a 6. Então, essa integral indica para a gente a área abaixo dessa curva que é igual a 6. Aqui, a gente tem uma outra integral também que vai dos limites de 4 até 7, certo? Então, a gente pode também determinar a área abaixo dessa curva nesses limites, nesse intervalo indo de 4 até 7. Então, a gente tem aqui a integral indo de 4 a 7 de f dx. Só que, nesse caso aqui, a gente ainda não tem um valor, a gente não tem uma resposta, certo? A gente sabe que essa parte aqui tem uma área igual a 6, mas a gente não sabe quanto que vale a área dessa parte. No entanto, esse problema aqui já deu para a gente uma outra informação. O problema falou que a integral definida indo de 1 até 7 de f dx é igual a 11. E se a gente for observar aqui no gráfico da nossa função, essa integral aqui indica para a gente a área abaixo dessa curva nesse intervalo que vai de 1 até 7. e o problema até falou que toda essa área é igual a 11. Então, se a gente tem a integral vindo de 1 até 7 sendo igual a 11 e a integral de 1 até 4 sendo igual a 6, a gente consegue determinar a integral vindo de 4 até 7. Como? Utilizando as propriedades da soma de uma integral. afinal, essa propriedade diz que a integral de f com os limites de integração indo de 1 até 7 é igual à soma da integral de f indo de 1 a 4 com a integral de f indo de 4 a 7. Então, assim, nós podemos dizer que a integral vindo de f dx mais a integral vindo de 4 a 7 de f dx é igual à integral vindo de 1 até 7 de f dx. Beleza? Isso é uma propriedade da integração. Sempre que a gente tem uma integral em um certo intervalo, isso vai ser igual à soma das integrais de cada um dos pequenos intervalos que tem nesse intervalo maior. E a gente já tem a resposta para essas integrais, não temos? Então, essa integral aqui vale 6. A gente não tem a integral indo de 4 a 7, é o que nós estamos querendo encontrar, não é? Mas a gente sabe que a integral indo de 1 a 7 é igual a 11. Quanto, então, vai valer essa integral aqui? A gente sabe que 6 mais alguma coisa tem que ser 11. Qual o número que somado a 6 vai ser 11? É 5, não é? Então, o resultado dessa integral vai ser igual a 5. Afinal de contas, 6 mais 5 é igual a 11. Então, nós podemos dizer que a integral de f dx com os limites de integração indo de 4 a 7 é igual a 5. Você poderia fazer isso de uma outra forma também, utilizando apenas a ideia de áreas e soma de áreas. Por exemplo, você sabe que toda essa área aqui é igual a 6. A nossa integral já está dizendo isso, e a integral determina a área abaixo dessa curva. Então, essa primeira área vale 6. A gente também sabe que toda essa área aqui abaixo da curva, indo de 1 até 7, é 11. Então, toda essa área é 11. Sendo assim, quanto vale essa outra área aqui? Se a gente sabe que a soma das duas áreas é 11 e que essa área vale 6, quanto vai valer essa área? vai ser igual a 5. Afinal, 6 mais 5 é igual a 11. Então, nós temos duas formas de determinar a integral definida dessa função f nesses limites de integração indo de 4 a 7. E essa resposta, como nós encontramos, é 5.